A decoração natalina de Pato Branco chamou a atenção na Praça Presidente Vargas e no entorno da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, também dentro da casa temática com as presenças da mamãe e do Papai Noel. As crianças formaram filas para tirar uma foto com os bons velhinhos. No mesmo ambiente, teve muitas figuras natalinas, como o presépio com personagens em movimento. Ao lado da matriz, outro presépio. A representação do nascimento do menino Jesus ganhou o mais sentido neste ano. São 800 anos que São Francisco de Assis montou o primeiro presépio. A decoração criou um clima natalino que atraiu muitas famílias para o centro da cidade. Durante o período, houve muitas apresentações artísticas, como a dança da envernada artística do Centro de Tradições Gaúchas, carretendo a saudade. Mas a tradição manda desmanchar as decorações natalinas a partir do Dia dos Reis, 6 de janeiro. Por isso, os servidores da prefeitura trabalham na retirada das peças dos mais diferentes espaços da cidade. Na manhã desta segunda-feira, trabalharam no centro, ao redor da matriz e na casa temática. A partir de agora, o foco é pensar no ambiente para a próxima festa religiosa e popular, a Páscoa com seus ovos e coelhos. As decorações de Natal voltam só no final de 2024.